Música Governo Iona Plano atuadi a desenvolvimento e habitação comunitária Vice-primeiro-ministro e ministro de desenvolvimento rural no habitação comunitária Mariano Assanami Sabino Hateten, Governo Iona Plano atuadi a habitação comunitária Nenho diak, maibê, precisa atur política idade nebelos no nepovo belescente nebeneficio Baliga, habitação, ita hanoi tem que ralo politico hodidiak, tamba, ita precisa habitação hodidu Laos dita, uma, maibê, ta coalia quando vai emmane becki alaram Emmane becki alaram, tem que acesso para educação, acesso para saúde Avaricida tem que ir a proteção, avaricida tem que ir a playgroup Fati nebem acá, coesão social, né, continuando tem que ir lá na fatina Então, e aspeto barra que vai dar, e tem, uma, maibê, tem que ir a padrão estandar Ba'anin, lormatan, e, maibê, seguro Animbotkarek, inundação, boacernetutumaca, anunita, se continua na fatina E, process, va, siranebeker uraiz, se tá na fatina, vou atensão máximo E, plano, governo, gradualmente, se tá na fatina, tô, van, va Além de, né, governo da Siamos, seita o prioridade, a torradia de desenvolvimento, infraestrutura, linha eletricidade, liuliu e a área rural, sira Tamba, antes, né, mandato governo da Valo, a ruona, maibê, balum, se dá finalizar O governo, vou continuidade, vai, instalação eletricidade da Nebeka-Sidau Couto Estrada da Nebeka-Sidau Couto, né, continua na fatina Depois da estrada nacional, tá quase que rotina Regional, começa, mosbeci, rotina Agora, vai, estrada municipal e estrada rurais Estrada rurais, que quase que tá sedado Orçamento geral, estado e retinam, reurorão, resenhat, hamutuk, bilhão, ida, ponto, cianul, resenlima Noho, se total, orçamento, né, alocação eletricidade, por cento, cia, estrada, por cento, sanulo No, assistência social, zero ponto, ida, por cento No, babê, nosenamento, hamutuk, por cento, ida, ponto, tolu João Bosco Dias, Tomás Soares, ZMN Tchau